E aí Salve, salve galera, beleza? Boa noite, começando mais uma live pra vocês, livezona de guerra, é isso aí meus amigos, Kings contra Yamato Soul, esse por enquanto é o placar dessa guerra, galera, guerra tensa, guerra de gigantes, meus amigos, vou falar pra vocês hein, não queria tá na pele do pessoal do Kings e nem do Yamato Soul galera, não queria. O bicho tá pegando, vamos que vamos. Salve aí pra todo mundo que chegou aí na live aí, Davi, Flávio CFM, Leandro Moura, Fernando, meu chará, Will, Will também, GS Alpha, outro Fernando, outro chará, salve aí, meu amigo Anderson, João Vitor, Fabrício Rian, Crash KFA, Gustavo Silva, meu amigo Anderson, Lucas Rodrigues, Sábio, Simão Patrício, salve, salve Simão, Leonardo Soares, meu amigo Vin Diesel, Henrique Tim, Iago Queiroz, André Costa, salve aí. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos aí, galera, guerra tensa demais, quase não teve ataque, tá, olha só, teve um PT no Kings, tá, teve um PT do Kings e não teve nenhum PT do Yamato Soul, graças a Deus, salve Gustavo Torres, Vitor Araújo, boa noite, começou agora, começou agora. Caio Ken, salve aí, Caio, boa noite, obrigado aí pela presença. Luiz Eduardo, Emanuel Souza, Anderson Aparecido, Matheus, Eduardo Casimiro, Matheus de novo aí, Will, Will, tamo junto, galera, muito obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos aí. É, daqui a pouco tem ataque pra vocês, vamos mostrar como é que ficou a guerra de ontem. Salve, Arthur Torres, boa noite aí, meu amigo, seja bem-vindo, Jefferson Silva, Rafael França, Jefferson Miller, Luan, Pisolati, Camila, boa noite aí, seja bem-vindo pela, mais uma vez na live, Camila, tamo junto. É, galera, vamos torcer, Go Kings aí, ó, Go Kings aí, que hoje tem que ganhar, hein. O Emerson Guedes, salve aí, boa noite, cara, obrigado aí pela presença. Sorte ao Kings, galera, sorte ao Kings. Darlison, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo aí. Igor Coutinho, Clash KFA, Jefferson Góes, Anderson Aparecido, obrigado a presença de todos. Galera, bora deixar like aí, vamos estourar no like, vamos estourar likezão aí, vamos bater 200 likes hoje na live, hein. Olha só, a guerra de ontem ficou nesse placar aí, ó, 36x30, tá, pro Kings, logicamente. É, vou mostrar os outros ataques que a gente não conseguiu mostrar em live ontem. Boa noite, Deise, Maciel, Lucas Silva, Sr. M, Felipe Quaresma, boa noite aí. Ô menino, ô menino, fé, organize-se em mim, boa noite, obrigado, galera, obrigado. Cleiton Marinho, boa noite também, seja bem-vindo. Guerra top, galera, hoje guerra top. Kings para a Polônia, boa, Simão, boa, vamos sim. Vamos lá, vamos lá, se Deus quiser, o Kings vai para a Polônia. Vou mostrar para vocês aqui o ataque do 13, do Melbi, tá, o Melbi aqui, ó, Davi, salve, Davi, boa noite aí. É, Vitor Clash, boa noite, Roberto Tomás, boa noite para você também, seja bem-vindo aí. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui, por enquanto, o ataque de ontem, tá, foi um walk, um walk-lalum aqui do Melbi, tá. Então, é, Camila, se você ver que tiver algum ataque live lá, me avisa, por favor, para eu correr lá e mostrar o ataque. Destruidor, boa noite, é, deixa eu ver, Filtbr, salve, salve, boa noite para você também, meu amigo. Se eles vão atacar só amanhã, não, não sei se eles vão atacar só amanhã, galera, não sei, tá. Ó, o pessoal do clã Yamato Soul, acho que só amanhã, mas eu espero que o pessoal do Kings ataque hoje. Salve, Alan Sampaio, Felipe Basílio, meu amigo, salve, Rick FF. G King, boa noite, live top, obrigado pelo, pelo likezão. Salve, Juan, boa noite aí, cara, obrigado aí pela presença. Essa aqui, galera, foi o ataque que a gente não mostrou ontem, tá, a gente não chegou a mostrar esse ataque porque o pessoal fez o ataque hoje. Então, quando a gente terminou a live, não tinha, não tinha sido feito esse ataque, mas vou mostrar os replays para vocês. Tá noiada, boa noite aí, meu amigo, seja bem-vindo. Gato chapado, ai, hoje chegou cedo, hoje chegou. Boa noite, meu amigo, é, God, tamo junto, cara, obrigado aí. Boa noite, meu amigo, César, seja bem-vindo. Cláudio Líbano, boa noite para você também, vai ter cá com o Marinal? Davi, não sei, cara, hoje a guerra está muito tensa, não sei se o Marinho vai ter tempo de entrar em cálculo comigo aqui, galera, não sei. Arthur, boa noite aí, Arthur Araújo, boa noite. Gustavo, pega, boa noite para você também, salve, Breno Santos, meu amigo. Paulo José, Magno, Magno, boa noite, Fórum Escalada, deixa eu ver o que mais. Vinícius Alves, galera, tamo junto, obrigado aí pela presença de vocês aí, bora deixar like que merece, hein. Galera, merece muito, hein, merece muito like aí, hein. Gabriel Ruaro, boa noite aí também, seja bem-vindo. Salve, Daniel Aldebaran, salve, salve aí, galera, obrigado aí. Qual o placar? Vou mostrar daqui a pouco. Mano do Céu 5K hoje, se Deus quiser. Jonas Gonçalves, boa noite, Augusto, salve aí, boa noite para você. Boa noite também, organize sem mimimi, boa, 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 boa o Nick aí, organize sem mimimi. Galera, não sei se vai ter cálculo hoje, tá, do Marinho, tá, galera? Essa guerra é muito tensa, talvez ele não tenha tempo de entrar em cálculo aqui com a gente, tá, então... É, vocês entendem, né, eu sei que o pessoal entende aí, sabe que o bicho pega e não pode ser de outro jeito. Galera, guerra assim não tem como. Salve, Matheus Sebastião, boa noite aí, obrigado pela presença. Sabrina Andrade, salve aí, seja bem-vinda. Claudevânio, boa noite, cara, seja bem-vindo também aí. É, o Will, por enquanto não tá tendo novos moderadores, cara, não tá tendo vaga por enquanto. Salve pro Vitor Almeida, salve aí. Eli Onilson, boa noite, boa noite aí. Salve, José Alvarez, e aí, meu amigo, beleza? Boa noite, obrigado aí pela presença de vocês. Galera, aqui merecia o PT, hein? Meu amigo, esse ataque aqui do Melbi merecia o PT, hein? Bom, vou mostrar o outro ataque pra vocês, tá? Do Aragona aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o outro ataque. Daqui a pouco eu coloco lá na guerra de hoje, tá, galera? Rapidão. Salve, Franklin, meu amigo Franklin, boa noite aí. Essa é a guerra mais tensa, ô José Alvarez, porque o pessoal desse clã Yamato Sou, cara, os caras, é terrível. Salve, Hugo Gabriel, boa noite, obrigado aí pela presença, tamo junto. Vitor Araújo, salve, salve aí. Um salve pro Vitor, é, mostrar o ataque do Vitor Almeida. Vou mostrar, vou mostrar, galera. Boa noite, Vinícius Aloni, salve aí. Red Hunter, salve Dom, a melhor live de coque do Brasil. Pô, obrigado, cara. Pô, fiquei feliz agora, hein? Tamo junto. Hati Souza, Davi Moura, é, Mota. Cristiane Fernandes, Gato Chapado. Boa noite, galera, obrigado aí. Sejam bem-vindos, salve, salve pra vocês. Eu tenho 40 anos, galera, tenho 4.0. Sou véi já. É, sou véi. Salve, Vangal. E aí, Lenão Louveira, boa noite aí. Galera, me dá um feedback aí, como é que tá a live pra vocês. Hoje tá sem travar aí? Tá de boa a live sem travar? É, a música tá boa. A minha voz aqui tá legal aí pra vocês. Qualidade do vídeo tá bom pra vocês também aí? Me dá um feedback aí, pessoal. Preciso saber aí pra ver se eu acertei aqui uma opção da live. Salve, Yuki. Boa noite aí, tamo junto. É novo ainda, tamo junto, galera. Tá perfeito, tá ótimo. Obrigado, galera. Tá de boa hoje, então, a live, né? Sem travar, sem nada. Eu acho que eu sei o que é, galera. É o seguinte, vou até explicar pro pessoal aí o que acontece. No YouTube tem uma opção de você poder voltar a live em até 4 horas. Até 4 horas você pode voltar essa live. Era essa opção que tava ativada, que eu ativei. Nem eu usava muito, mas eu ativei em umas 3 ou 4 lives. E essa opção fazia a live travar, galera. Era por isso. Então, hoje não tem como você voltar a live. Mas, de qualquer forma, as lives ficam salvas aí no canal todas. Então, não tem problema nenhum. Vocês conseguem ver quantas vezes quiserem depois. Então, era isso, galera. Era isso aí que eu queria passar pra vocês. Elionilson, boa noite. Sou novo no canal. Pô, seja bem-vindo. CRBR3 em peso aqui. Pô, obrigado, galera. Obrigado. Tamo junto. Salve, canal Gargalhada. E aí, meu amigo, beleza? Boa noite, Cristiane. Boa noite aí. Farmando meus muros e assistindo a treta da semana. Boa, Flávio. Muito boa, boa. Salve, Alan Rezende. E aí? Relâmpago Marquinha. Ô, likezão pro Fernandão. Manda um salve. Salve aí. Boa noite, Emerson Camilo. Salve aí. Então, vamos ver isso aí, Emerson. Vamos ver. Hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo. Jefferson Michael. Boa noite. Deixei meu like. Obrigado. Vou mostrar pra vocês o placar, galera. Essa aqui foi a guerra de ontem, tá? O pessoal não tinha visto esse finalzinho de guerra, né? Esse foi o placar da guerra de ontem. J Massa. Salve aí. Boa noite. Kenny Rogers. Boa noite. Fernandão na transmissão do Mundial. Pô, obrigado, galera. Obrigado aí. Fernandão, se eu mandar um gift da Play Store, o Maranhão aceita? Ah, Thiago, eu acho que aceita, cara. Live até que horas? Até horas. Eu não sei que horas, galera. A gente vai ver. Vamos levando aí. Igor N. Boa noite aí. Galera, então esse aqui foi, tá? Esse aqui foi o placar da guerra de ontem. Né? Fernandão tem a careca mais amada do Brasil. Valeu, Matheus. Tamo junto. Galera, pode deixar like aí. Tem 250 pessoas assistindo. Eu tô achando que alguém esqueceu de deixar like aí. Eu acho que merece, hein, galera? O trabalho aqui, a gente fazendo essas lives pra vocês, eu acho que merece bater 250 likes aí fácil, hein? Opa, cliquei errado aqui. Vou mostrar pra vocês como está a guerra de hoje e o placar. O placar não, né? A informação da temporada. Vou mostrar pra vocês agora. Fê, pró-BR, boa noite aí. Seja bem-vindo. Iago Queiroz, obrigado pela presença. Wilton José, boa noite. Vitor Araújo, Ângelo Roques, Roberto Tomaz, Sérgio Rocha. Boa noite, galera. Muito obrigado pela presença. Mostra a tabela, Dom. Vou mostrar pra vocês, meus amigos. Aqui a tabela, por enquanto, tá assim, galera. Kings em primeiro, hein? Go Kings aí, galera. Torcer pro Kings aí, porque BR, BR tem que representar lá em cima, hein? Fernando parece o Marcelo do Thais, do CQC. Valeu, canal Conorra. Obrigado, hein? José Leomar, boa noite. Obrigado pelo like. Tamo junto. Gugu Taco, meu amigo. Gugu Taco, tamo junto. Boa noite pra você também, cara. Meu amigo Claudiano Batista, hoje não tem gole em gelo, hein? Gustavo Gregório, boa noite pra você também. Seja bem-vindo. Conteúdio do CV11, push. Relâmpago, cara, tem sempre guerra aqui no canal. Muitas guerras, galera. Tem muitas guerras aqui. Tem muito ataque de CV11, de CV12, de CV10. Tem de tudo. Por enquanto, tá aí, ó. Deixa eu mostrar as rodadas pra vocês, tá? O pessoal aí que chegou agora. Já deixa o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. Compartilha a live e ativa o sininho. Boa noite, Joyce e Silva. Seja bem-vindo à live aí. Muito obrigado também pela presença. É, galera. Não sei se o Mari vai entrar hoje em cal, galera. É, careca. Salve aí, careca. Não sei, tá, galera. Porque o Mari tá tenso nessa guerra, galera. Essa guerra aí, você vê que tem pouco ataque do Kings. Muito menos ataque aí do pessoal do Yamato Soul. Porque esse clã, esse clã do Yamato é OP, galera. É muito OP. Conheço, sim, o Leonilson. Conheço o Blake, sim, cara. O Elton, não sei se vai atacar, cara. Não sei. Do Japão. Boa, careca. Boa. Obrigado aí. Salve, senhor. Tchau. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí pela presença. Tá aí, meus amigos. Essa é a tabela. Vou mostrar. Teve ataque, tá? Teve ataque aqui. Teve PT, hein? Teve PT também, meus amigos. Teve PT aqui do Kings. Boa noite, Simone. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pela presença. Deram sim, ô Lucas. Deu sim uma estrela. Infelizmente, deu uma estrela. Gustavo Silva. Dom, as próximas guerras vai ser com o Vinho. Vai ser com o Vinho, galera. Com o Vinho, sim. Vou mostrar pra vocês o PT, tá? Esse PTzinho aqui. Deixa eu ver. O PT foi do Celinho, galera. Esse PT aqui foi do Celinho. Boa noite, Carlinhos. Máximo. Foi um PTzaço do Celinho, galera. Fez um Suicide, não. Não foi um Suicide. Foi um Full Alumn, galera. Olha só, hein? O Celinho fez um Full Alumn. E aí, Cauã? Boa noite. Seja bem-vindo. Yamato Sou já deu algum PT? Não, não teve PT. Boa noite, meu amigo. Michael Diego. Seja bem-vindo. Salve, Lindervan. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Tamo junto. Cristiane Fernandes. Salve. Boa noite aí. Wellington Barra. Dom, parabéns pelo trabalho. Pô, obrigado, galera. Obrigado aí. Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado mesmo aí pela moral de vocês aí. Agradeço de coração mesmo todo mundo que se inscreveu no canal. Já compartilhou a live aí. É, cara. Pô, muito obrigado mesmo. Tô feliz demais. Galera, falta cinco. Apenas cinco subs aí pra bater 5k de inscritos nesse canal, hein? Meus amigos, imagina bater 5k. Meu Deus, hein? Que... Cara, coisa boa. Boa noite. Giovanni Carlos. Boa noite aí. Vinícius Mendes. Não, não perdeu muita coisa não, cara. Começou agora a live. Boa noite, Andresa Santos. Seja bem-vindo à live aí. Dom, os dois clãs ficam se analisando. Então, ô Magno, o pessoal do Yamato Soul, né, cara? Eles estão... Né, no outro lado do mundo. Então eles devem atacar só amanhã. Henrique BR. Henrique BR. Boa noite. Lucas Martins. Iago Queiroz. Vamos bater. Vamos bater 5k, galera. Vamos bater. PT Zasso do Celinho, meus amigos. Um full alum aqui. Do Celinho. Cara, PT top. Bom demais. Arley, o Kings está ganhando, cara. O Kings está ganhando. Jonas Silveira. Boa noite pra você. Obrigado aí pela presença. Carlinhos Márcio. Fernando, parabéns. Acabei de ver aqui e você bateu 5k. Já deu 5k, galera? Aqui pra mim tava 4,995. Olha esse PT Zasso aqui. Doce a linha, hein? Top, hein? Opa, galera. 5.005 inscritos. Meus amigos, batemos aí a... Caramba, 5k. Galera. Há uma semana atrás tinha chego a 4.000. Tipo assim, em uma semana chegamos a 5k. Muito obrigado. Mil subs aí em uma semana, galera. Que isso. Pô, muito obrigado. Tô felizasso. Salve, Augusto Lima. Wolfgang Gaming. Boa noite aí. Obrigado. Clarice, salve aí. Boa noite. Chegamos, galera. 5k. Meu amigo. O que é isso, hein? Muito obrigado, galera. GG, hein? GG no chat. Vamos comemorar GG no chat. Hashtag 5k chegou. Eita, galera. Pô, muito obrigado. Caramba. Olha só, hein? O Mari quase deu um PT aqui, galera. O Mari quase deu um PT. Faltou pouco aqui, galera. Dão rumo a 6k. Agora sim. Agora vamos bater 10. Vamos chegar a 10, galera. Pô, obrigado, galera. Chegamos aí a 5k. Caramba, tô feliz demais. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado mesmo aí. Poxa, tô feliz. Tô feliz. Caramba. Não imaginava chegar tão rápido a 5k, tá? Não imaginava. Pô, tô feliz. Valeu. Vamos que vamos. Vamos que vamos que tem muita guerra. Próximamente as 15k, se Deus quiser. Então tem que ter um especial pros inscritos do 5k. Pois é, galera. Vai pintar o cabelo de que cor? Vou pintar o cabelo. Deixa eu ver. De amarelo. Vou pintar o cabelo de amarelo. Obrigado, meus amigos. Tamo junto. Galera, muito obrigado aí. 314 pessoas assistindo a live. Falta like, hein? Tem 253 likes só. Tô achando que o pessoal tá... Tá me enganando o like aí. Like não machuca, é de graça. Saludos, Josué. Bem-vindo. Salve, Rafael Araújo. Boa noite aí. Agora corta o cabelo pra comemorar o 5k. Obrigado, Victor. Salve, Victor. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Ah, o shampoo não tem pra mostrar, galera. O shampoo tá lá no banheiro. Galera, vou ter que usar até uma pastilha aqui na garganta aqui ontem. Duas lives hoje, mais uma. Amanhã tem outras. Vamos que vamos. Dom, você conhece o family clan? Não, não conheço. Neto, uma semana, hein, Dom? Parabéns. Obrigado. Então, dá como vocês aí do Brasil usaram o código de um carro de suíço? Ah, eu acho que não dá, ô Simão Patrício. Eu acho que não dá, cara. Não dá. 10k vai comemorar se Deus quiser. Vou comemorar. Salve, Jander. Boa noite, Thiago Violeiro. Boa noite pra você também. Seja bem-vindo. Tamo junto, galera. Rafael Araújo. Já cheguei metendo like. Obrigado. O condicionador é o mesmo, cara. Ali é 2 em 1. É shampoo e condicionador. Clear. Clear é o shampoo. Esse foi o ataque do mar, hein, galera? Quase fechou, hein? Meu amigo, faltou pouco. 97% merecia, hein? Caramba. Meus amigos, essa guerra tá puxada. Vou falar pra vocês que tá muito puxada. Salve, Marcelo Clash. Boa noite aí. Felipe Quaresma. Já, já eu mostro pra vocês. Aguenta aí. É. Ei, Clash. Boa noite, Fernandão. Você deixa nossas noites melhores e você merece mais de 1 milhão de inscritos. Obrigado. É, vamos chegar. Se Deus quiser. Não, não uso não o Maromba Clash. De nada. Nem esquenta a cabeça. Tamila Tayani. Boa noite aí. Obrigado pela presença também. Francine Barbosa. Boa noite. Quanto tempo de live? 18 minutos. Tem 18 minutos, galera. 18 minutos de live aí. Ó, 97%. Mereci, hein? Mereci esse PT aqui, o Mar, hein? Caramba. Mandar um salve pro clã CRBR. Giovanni Aguiar, um salve pro seu clã. Lord War, manda um salve, Fernando. Um salve pra você, cara. Tamo junto. Rafael Vinícius aí, dãozão satisfação. Obrigado, obrigado aí. Fabinho Lima. Mais um pra assistir esse mito. Obrigado, galera. Tamo junto. Caramba, Simão. Ó, olha só que bacana. Eu não sei se vai ter como. É, não sei como é que ele iria fazer pra pegar esse gift aí seu. Esse aqui foi o ataque. Deixa eu ver quem tacou aqui, galera. Eu tenho relação. Foi o Nicolas. Esse ataque aqui foi do Nicolas, galera. Ele fez um... Um walk... Um walk, não. Ele fez um suicide heroes aqui, ó. Mas tinha hogs, hein? Um suicide heroes aqui com o hogs aqui do nosso amigo Nicolas. Deixa eu ver aqui como é que foi esse ataque. Ficou, ficou. Esse ataque do Nicolas aqui ficou bem apertado, hein? Pra dar duas estrelas aqui. Ih, amado sol, galera. Esse clã é o clã mais terrível até agora aí da liga, hein? Apesar que aquele clã Cláudio também, aquele clã Cláudio era muito bom. Rapaz, os caras entupiram de bomba ali, ó. Perto da inferno, hein? Olha só. O Nicolas pegou... Galera, pegou pouco. Assim, pegou no fio da rabiola, hein? Olha isso. 53? Vai pra quê? Olha só. 54% no máximo aqui. 56% galera. Muito pouco, assim. Digamos assim. Não é pouco, né? Digo assim. Foi apertado. Caramba. A vila dos caras aqui desses... Do Yamato So é boa, hein, cara? Essa vila aqui do pessoal é boa, hein? Bom, deixa eu ver aqui. O outro ataque que teve. Foi o Mari. 78% aqui, ó. O Mari fez um suicide, hein? O Mari fez um suicide drag clone aqui, ó. Um suicidezão aí. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Engraçado que esse layout aqui, acho que parecia com o de ontem. Que teve um ontem, hein? Bruno Santos, salve aí. Boa noite. Canal do Ednox, salve aí, cara. Boa noite. Obrigado aí. Cenas fortes, cenas fortes. Boa noite, Mr. Costa. Desculpa aí. Galera, desculpa. Eu estava vendo também um ataque aqui com vocês aqui. E acabei que não olhei para o chat. Salve, Manuel. Boa noite aí. Foi um suicide drag clone aqui, hein? Do Mari, hein? Poderia... Se caísse esse layout aqui, seria top, hein? Deixa eu ver aqui, galera. Acho que não vai ter cal hoje, tá? Eu acho que não vai ter cal mesmo, tá? O Mari hoje, tá? Galera, tá o bicho pegando aí, cara. Esse clã aí. Yamato Soul aí. Meu amigo. Esse clã... Bem provável que esses caras só vão atacar amanhã, galera. Esse clã aí do Yamato Soul só deve atacar amanhã. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo aí, Gustavo. Nartzin. Robin Nunes, boa noite para você também, cara. Seja bem-vindo, hein? Félix Moraes, seja bem-vindo. Poxa, aqui merecia, hein? Fechar. Galera, essa guerra aqui... Imagina o pessoal lá em Cal. Como é que deve estar a Cal lá? Do pessoal do Kings, hein? Imagina só, meus amigos. Que tensão que deve estar lá. Espirar o Craft. Eu vou mostrar para vocês depois aí. Todo o placar aí. Aguenta aí. Deixa eu mostrar aqui. Acho que esse aqui é o último ataque que teve. Não teve mais ataque depois desse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Pegar a Gameplay. Pô, obrigado. Tamo junto. Uma sem carro. Obrigado, hein? Marinar o café na veia. Galera, eu imagino como é que deve estar a tensão, cara. Eu imagino. Mas se não tiver Cal hoje com o Mario aí, galera, vocês já sabem o porquê, né? Guerra tensa desse jeito, não tem como. Vai ter ataque live, Francine? Eu estou achando que vai ter ataque live. Galera, então. Eu dependo do pessoal. Eu não tenho acesso ao chat, né? Eu não posso abrir o chat. E eles devem estar em Cal lá para saber o que vai fazer. Daniel Santos, boa noite aí. Seja bem-vindo. Então, galera. A Camila pode até responder aí sobre a Cal. Eu acho que não vai ter Cal. Teve mais um ataque aqui do Vitor. Rapaz, fez 51% o Vitor aqui, hein? Ele fez um Walk Miners aqui com P.E.K.K.A. P.E.K.A. Para fazer aquela limpeza. Eu vou começar a testar esse ataque aí de Walk Miners com a P.E.K.A. Para fazer a limpeza. Neto Delay mostra o feio. Galera, eu não sei se eu posso mostrar o feio, galera. Não posso mostrar, eu acho. Boa noite ao Mauri Ruiz. Salve, salve aí. Manda um salve para o clã Night Hunters em Infection. Salve aí. Os Kriakok. Boa noite. Obrigado pela presença. Rafael Silva, boa noite para você também. Rodrigo Valente, boa noite. Tamo junto, galera. Obrigado aí pela presença. Galera, bora deixar likezão aí. Likezão ajuda demais. Esse foi o ataque do Vitor, meu amigo. Vitor Almeida aí. A rainha demorou para pegar o CV e aí matou as curadoras todas, hein? Infelizmente matou todas as curadoras ali. Praticamente todas, hein? Olha só, ficou uma viva só. Aí complicou o ataque dele, hein? Deu 51%. Foi na risca. Foi na risca esse ataque do Vitor, hein, galera? Pegou 51% aí. Meu Deus do céu. Imagina atacando uma guerra dessa. Salve, Dom. Kings, 32 e a Mato Sou. Boa. Tá printado. Aí sim, Guilherme. Relâmpago. Cara, essa pergunta é boa, mas eu não sei te responder também, cara. Não sei te responder. Boa noite, William. William Pearson. Boa noite aí. Tamo junto, Oscria Kock. Obrigado, cara. Obrigado. André Tocarque. Boa noite aí. Dá um mini Toretta. Obrigado, galera. Tamo junto. Galera, o Vitor fez 51% aqui, hein? Vocês imaginam como que deve ser a pressão de atacar numa guerra dessas. Eu não consigo. Fernando vai ter segunda live. Hoje não, galera. Hoje vai ser live só aqui no Kings. Hoje não tem. Hoje não vai ter live depois, tá, pessoal? Hoje não tem live, não. Hoje eu vou... Essa é a live do Kings aí. É a única de hoje. Não, nosso amigo. E o SA aí, ó. Sena as fortes. Vou mostrar pra vocês o placar, galera. Acabou. Acabou os ataques que eu poderia mostrar, porque não teve mais ataque, ó. Por enquanto, o placar é esse aí, galera, ó. 12 a 8. 6 ataques pro Kings e 4 pro pessoal do Yamato Soul aí, ó. Meus amigos, essa guerra tá sinistra. Tá brava. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a informação da temporada. As rodadas aqui. A rodada de ontem, tá? O Yamato Soul ganhou de 34 a 30 do Claudio, meus amigos. Isso aí, olha só. Os caras fizeram 34 estrelas. Porém, o Kings fez 36, né, cara? Fez a mais aí. Fez duas a mais. Então, tá GG. Salve, Robson, QTV. Boa noite aí. Silvia Bergamo. Boa noite pra você também. Seja bem-vindo aí. É, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Boa, André. A caixa postal tá aí na descrição da live. Daniel Curione. Parabéns, não. Melhores lives de Clash de todas. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Vou mostrar pra vocês. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Detalhes da guerra aí, ó. Pra vocês, tá? Olha os detalhes aí. A estatística da guerra tá aí, ó. Olha isso aí. Tá aí pra vocês. Esse é a estatística dessa guerra. A equipe inimiga tá aí. Essa aí é a, digamos assim, tudo que a gente pode mostrar do clã. Boa noite, Orlando. Orlando Amaro, seja bem-vindo aí. SRM, Dom. E o resto das guerras? Como assim? Ah, você quer ver todas as guerras? Eu já mostrei pra vocês. O Kings ganhou todas, todas. Boa noite, Aldo. Seja bem-vindo, Aldo. Boa noite aí. Mandar um salve pro Marinho. Deixa eu ver se tem mais aqui informação pra vocês aqui passar. Não, não tem mais informação. Tá aí, ó. Os detalhes do pessoal do Yamato Soul aí, ó. André Soares, guerra insana. Guerra insana hoje. Daniel Santos, liga de alto nível totalmente. Antônio Ramos, boa noite aí. Nubisau, eu não posso mostrar ainda, galera. Não posso mostrar. É um carinha qualquer qual o shampoo que você usa. Eu uso o clear, cara. Eu uso o clear. Tá aí, ó. A informação da temporada tá assim, galera, ó. Kings em primeiro, hein. Kings em primeiro. Orlando, eu vou tacar sim, cara. Deixa eu pegar, voltar pro clã lá, no tropa e puxar uma guerra lá. A gente vai tacar. Eduardo, eu não tô no Kings atacando. Eu só tô mostrando a live. Galera, então, esse ataque de uma estrela, eu tenho que esperar pra ver se o Mario deixa eu mostrar, galera. Eu não sei se eu vou poder mostrar esse ataque aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Aguenta aí, galera. Rapidão que eu tô falando aqui, aqui no Discord aqui. Rapidão, daqui a pouco, é... Atenção do chat aí. Então, meus amigos, esse aqui, ó. Esse aqui é... Por enquanto aí, é os... A sequência aí, né, cara. Kings em primeiro, graças a Deus aí. Já dou atenção pra vocês, galera. Já dou atenção pra vocês aí. Rapidão, rapidão. Vamos lá. Desculpa, galera. Desculpa aí. Mas eu tava falando com o pessoal aqui no Discord aqui, tá? Sobre algumas coisas. Então, eu tinha que dar uma atenção aqui no Discord também. Salve, defunto. Não, não vi, não, defunto. Não vi. Boa noite, Walter. A live vai ficar até que horas hoje? Afonso. Meu amigo, eu acho que a gente vai levar até umas 8h30, galera. Eu acho que vai ter umas 8h30. Vou mostrar o replay de novo pra vocês aqui. Vou mostrar o PT do Celinho. Porque eu já mostrei todos os replays, tá, galera? De duas estrelas. Vou mostrar o ataque do Celinho. Boa noite, Neto Souza. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado pela presença, Neto. Galera, bora deixar likezão. Likezão ajuda demais, hein? Ajuda muito. Um salve pro clã... Bra... Fire. Salve aí. Então vai ter mais live no King. Romeu. Galera, eu não sei. Não sei se vai ter... Eu não sei, né? Eu espero que eu consiga mostrar mais lives do Kings, mas eu dependo aí da galera. Mas por enquanto, as lives do Kings que eu iria fazer... Nessa liga... Essa aí que é hoje... É a última live que eu faço no Kings da liga. Foi combinado de eu fazer as 5 primeiras guerras. Então, meus amigos, tô aí fazendo as 5 primeiras guerras aí pra vocês. Destruidor não dá pra fazer ataque agora, cara. Em live de guerra não tem como fazer. Não vai ter mais ataque do Kings? Eu acho que pode ser que tenha sim, galera. Acho que vai ter sim. É a liga ou Giovanni? É a liga. Maurício Silva. Boa noite aí. Boa noite. Adriano Montagna. Boa noite, cara. Ou Montanha, né? Um salve pro pessoal do clã Sapo Black. Daqui a pouco tem... Eu acho que deve ter ataque, tá, pessoal? Mas olha só. Essa guerra tá muito tensa. Meus amigos, é muito difícil. É muito difícil. Que horas vai ser a live no vinho? No Bisão eu não sei que horas que vai ser. Eu acho que vai ser 7 horas também. Eu acho que vai ser 7 horas da noite, galera. Eu acho que vai. Eu acho que vai ter... Acho que vai ser as 7 horas da noite. O mesmo horário que eu tô fazendo a live aqui. Salve, Noob. Noob OP. Boa noite aí. Obrigado, Noob. Tamo junto. Silvia Bergamo. O Clash tá indicando o seu canal. Aonde que tá indicando o meu canal? No Clash? Não sabia não, galera. Pô, tamo junto, então. Iago, faz o seu clã. Galera, olha só. Eu vou fazer uma coisa aqui pra vocês. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui no Discord. Rapidão. Já falo com vocês. Galera, é o seguinte. Olha só. Vou mostrar pra vocês, tá? Eu fui autorizado a mostrar pra vocês aí. O ataque do pessoal do Yamato Soul aí, ó. Então, vou mostrar agora pra vocês aí os ataques desse pessoal aí do Yamato Soul, tá? Fui autorizado. Era isso que eu tava vendo pra vocês aí, meus amigos. Era isso aí que eu tava tentando lá no Discord. Ah, sim. Na live do Brasil e França. Tava assim. Tava no Clash, sim, galera. Isso é verdade. Foi divulgado dentro do jogo. André Costa, boa noite aí. Salve aí. Salve, Luiz Otávio. Boa noite. Vinícius Antônio, seu tio vai ficar sem salve, cara. Seu tio vai ficar esperando esse salve aí eternamente. Dom, quantos anos tem o Marinal? Eu não sei quantos anos ele tem, galera. Não sei. Salve, Irenilson. Clash, boa noite aí. Passa sim, Luiz Otávio. Passa sim. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda aí. Né, capitão? Na verdade, o layout não caiu, né, capitão? É, layout do Kings que não caiu, a gente não pode mostrar porque pode ser usado na próxima guerra, né? Isso tem mais... Galera, não só tem PR vendo a gente, não, tá? Tem muito clã gringo assistindo a live, meus amigos. Então, layout é igual segredo de estado, galera. Não pode. Não pode. Salve, Bruno. Boa noite aí. Luiz Carlos, boa noite. Tá quanto essa guerra? Por enquanto, tá 12 a 8, Luiz Carlos. 12 a 8, tá? Por enquanto, o placar é 12 a 8. Salve, Lucas Rocha. Boa noite aí. Carlos Daniel perdeu muita coisa. 35 minutos só. Douglas Clash, boa noite pra você também. Obrigado aí pela presença. Mas, galera, é o seguinte, né? Eu espero que vocês entendam aí que aqui tá valendo uma vaga lá pro Mundial, meus amigos. Não pode, não pode. Se o layout não caiu, não pode mostrar mesmo. Alisson Guilherme, boa noite. Seja bem-vindo, Alisson. Tamo junto. Salve, Bruno Moura. Beleza, Bruno? Então, vamos lá. Diga, Obadinhas Almeida. Boa noite aí. Galera, esse foi o primeiro ataque do pessoal do Yamato Sou aí, ó. O Rick, é... Eu mostrei porque foi falado que eu poderia mostrar. Live até as 10 hoje, Alessandro. A gente não tem como ficar até as 10, não. Boa noite. O King já atacou hoje? Já atacou hoje, sim. Mas não teve ataque live ainda na... Não teve ataque live. Esse foi o ataque dos caras aí, tá? Desse Yamato Sou. Duas estrelas com 80%, hein? O cara fez um 80% aqui. Complicado. Grazi, esse layout eu não caí, não. O Mário, galera, o Mário me autorizou a mostrar, tá, pessoal? Ele mostrou, pediu, falou que eu posso mostrar o Lay aqui, porque esses layouts serão todos trocados, todos. Brasil na CWC vai ser quando? Dia 17. Dia 17. Francine, esse ataque de uma estrela não vai ser mostrado. Não, não tem como mostrar. Não tem como mostrar. Olha só, esse cara fez um walk. Olha isso, galera. Um walk, P.E.K.K.A. E Bowler. Desse Shiro. Já está com 5.035 subs. Pô, obrigado, meus amigos. Caramba. Passamos aí dos 5K. Galera, vocês são demais, hein? Vocês são demais. Obrigado aí pelos todos os subs aí. Queen of Dead. Boa noite aí. Seja bem-vinda. Paulo Henrique, mostra o ataque de uma estrela. Galera, não posso mostrar esse ataque. Obadias Almeida, me inscrevi e deixei o like. Obrigado. Adriano, vai ter cal hoje? Não, não vai ter cal, galera. O Mari está em cal com o pessoal do Kings, galera. Para discutir qual vai ser a estratégia de ataques. Hoje ele não vai ter tempo de entrar em cal aqui na live. Infelizmente, pessoal. Guerra muito complicada aqui. Então, galera, espero que vocês entendam aí. Nike Clash, boa noite aí. Obrigado pela presença. Cássio, é sim, Cássio. Esse clã, esse é, Cássio. Mas se tiver ataque live aqui, eu vou mostrar para vocês. Vitor Morelli, boa noite aí. Ariomar, acho que foi 49%, cara. Eu acho que foi. Marcos Faustino, boa noite aí. Não sei, noob, não sei. Carlos Daniel, teve PT do Kings? Teve sim. Teve um PT do Celinho. Teve um PT do Celinho aí nessa guerra. Mesmo assim, Marinal merece like. Obrigado, Grazia. Obrigado aí. Good night, don't stop your live. Thank you, Ezumota. Welcome to my stream, bro. Thank you. Foi sim, Bruno. Foi sim. Começou, tem 40 minutos. Queen of the Dead. É 40 minutos que começou a live. Começou às 7 horas em ponta aí. Teve PT do Yamato? Não. Juninho, não teve PT do pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius. Tamo junto, cara. Obrigado aí. Né, Vinícius? Fernando mais 15 igual sucesso, sabe aí? Tá aí, ó. Esse aqui foi o outro ataque do cara aí. Do Yamato Soul aí. Teve mais um ataque deles, ó. 72% aqui. Ó, o mesmo ataque que o cara usou o anterior aí, hein? Ele fez um walk P.E.K.K.A. É, Bowler. Olha isso. O cara fez o mesmo ataque, hein? Usou o kick do Bowler ali pra derrubar o quartel. Mais coletor de Elixir, ó. Califa, boa noite aí. Seja bem-vindo à live aí. Nisbin, Mito. Boa noite. Som que lua. Salve aí. Boa noite pra você também. André Costa. A CWC, cara, é a Clash World Cup. É aquela, aquela, no caso, né? Que tem todas as seleções aí. Seleções mesmo, né? Só que, por enquanto, a única guerra que a gente vai ter por enquanto agora, que já é, já é, no caso, a oitava de final, tá? Vai ser dia 17. Nessa Clash World Cup, o... É, participa só as seleções. Tipo, domingo agora, né? Domingo agora não tem. Mas no outro domingo vai ser Brasil e Benin. Brasil e Benin. Destruidor, não tem como saber isso, cara. Não tem esse acesso. Salve, King Pablo. Boa noite aí. Não sei se vai ter mais ataques, galera. Não tem ataque live. Tá aí, meus amigos. A Camila acabou de responder. A Camila do Kings. Tá, ela, ela acabou de dar... A dica aí, que não vai ter ataque live, galera. Boa noite, Mari Yuki. Seja bem-vindo à live aí. Muito obrigado pela presença. Gabriel TV, boa noite. André Costa, boa noite pra você também. Boa noite, meu amigo Xará aí, ó. Fernando Reis. Lucas Gabriel, a live amanhã no canal do Vinho vai ser que horas? Eu acho que vai ser 19 horas. A Camila que deve saber, galera. A Camila tá no chat aí. Camila, você pode ajudar, por favor, aí? Eu não sei a hora exata, pessoal. Não sei, tá? Rodrigo, tem uma vaga pra CV12? Não sei, cara. Tem que ver com Mari. Tem que ver com Mari. Quanto tá a guerra? Tá 12 a 8, ô, Fernando. Meu Xará, tá 12 a 8. 12 pro Kings contra 8 aí do pessoal. Salve, Ale, Rafael. Boa noite, hein. Boa noite, Lourival. Seja bem-vindo também. André Luiz, salve aí. Lucas Gabriel, boa noite também. Na verdade, galera, tô esperando aqui. Vai que acontece algum ataque, né? Mas eu não sei, galera. Galera, olha só. Essa guerra é uma guerra muito tensa. O Kings não pode perder de jeito nenhum por esse clã. Não pode, galera. Não pode arriscar nada. Não pode perder. Tá? Porque essa guerra é meio que a guerra decisiva. É uma guerra decisiva aí hoje pro Kings, galera. Então, o pessoal tem que ter clã aí pra fazer os ataques. Não dá pra... Às vezes não dá pra atacar em live, então... Complicado. Complicado mesmo. Porém, a guerra de amanhã e a depois de amanhã, né? As duas últimas guerras seriam, assim, uma guerra mais fácil. As duas guerras, né? No caso, de amanhã. A sexta guerra e a sétima é uma guerra mais tranquila. Então, aí já, de repente, vai ter ataque live, logicamente, né? E outra coisa. O pessoal vai estar mais tranquilo na guerra, né? Será que vai ser decidido na porcentagem, ô Jackson? Olha só, hein? Tá perigando, hein, cara? Tá complicada essa guerra, ô Jackson. Tá bem difícil. Grazi. Dom, amanhã tu pode mostrar o resultado dessa guerra. Galera, eu vou ver depois da manhã se eu consigo pegar o resultado e coloco lá no Discord e na aba da comunidade aí do YouTube. E no Twitter. Então, Márcio, na verdade, o pessoal tá em calo lá o tempo todo, cara. Eles tão em calo lá o tempo todo lá pra ver o que vai acontecer. Feltrin, manda salve pro clã RevolutionBR. Boa noite aí. John Noel. John Noel. Cadê meu salve, Don? John Noel. John. John Noel. Acho que agora você é até, hein? John Noel. André Youtuber. Salve aí. Boa noite. Tá muito tenso, Dom. Carlos Gomes tá tenso demais, galera. Tá tenso. Essa guerra tá... Galera, vale, ó. Vale muita coisa, né, cara? Não pode brincar. Ó, os caras vieram de DG elétrico aqui também. Quase deu PT aqui. Olha isso. Setenta e poucos por cento. Salve, sou novo. Pô, obrigado. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo aí. Leandro Costa. Boa noite. Yuren. Boa noite pra você também. Seja bem-vindo. Thiago Cunha. A live começou faz tempo? Quarenta e cinco minutos. Quarenta e cinco, galera. Quarenta e cinco minutos. Tá aí, galera, ó. Esses foram os ataques do pessoal também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar o ataque aqui do Celinho. André Kist. Boa noite, boa noite aí. Seja bem-vindo, André. Cadu Clash, nosso clã Master BR. Estamos em primeiro na Liga Mestre 1. Boa, Cadu. Boa. Boa noite, Luiz e Eduardo. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado também pela presença, Luiz e Eduardo. Galera, é o seguinte. Amanhã, amanhã no canal 10 da noite tem uma live zona pra vocês de guerra aí pelo Pan-Americano. Eu fui, é... Eu sou o youtuber oficial do Pan-Americano. Vai ter o pessoal do INW, né? Invictus na War contra um clã lá da Venezuela. Então amanhã 10 da noite. A live amanhã vai ser 10 horas da noite. Luke Clash, boa noite aí. Ah, pode deixar Marcos nisso. Eu vou fazer assim uma live do Atacando. Deixa comigo. Deixa comigo, ô Marcos. Deixa comigo. Sandra Souza, boa noite. Seja bem-vindo aí. Grazi, faz uma recap dessa guerra amanhã. A recap da guerra aí, galera. Só o Mare que faz. Brunos, hoje tem GCPL? Não, hoje não tem GCPL. Não estou sabendo, Brunos. Não fui informado de qual guerra. Clã BR, Queen of Dead. Amanhã tem... Clã BR, sim. É o Invictus na War. Obrigado, André. Obrigado. Tamo junto. Anderson Aparecido. Quem deu feio? Eu não vi, cara. Não vi quem que deu feio aqui. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Não, logicamente, amanhã, né, galera? Porque eu também não estou nessa guerra. Só vou transmitir. R.L. Martins. Boa noite aí. Matheus, eu vou mostrar minha vida. Aguenta aí. Ah, é, cara. Tem que trocar agora a descrição da live aí para rumo a 10K. Pô, verdade, galera. Batemos 5K hoje aí. Deixa eu ver quantos inscritos já tem aqui, galera. Pô, vocês são demais. 5.045, galera. É muito sub. Passamos aí. Marcos Início, dia 17. A próxima guerra da CWC, dia 17, tá, galera? Obrigado, Gato Chapado. Tamo junto, cara. Rumo ao Mundial, Murilo. Rumo ao Mundial. Não faço LALUN, galera. Não faço LALUN. Galera, essa é a minha vila aqui, ó. Rapidão. Mostrar para vocês aí. Tem algumas tropinhas aqui. Essa é a minha vila. Rafael, tem sim. Vou mostrar para vocês a classificação. Aguenta aí. Obrigado, Mario. Obrigado. Tamo junto aí. Foram 5 dias de live aí, seguidos aí, aqui no Kings. Eu agradeço muito o pessoal também do Kings. É o Marinal aí. O Mario aí. A Camila. O pessoal que me deu apoio aí. Deixou eu fazer a live também aqui no Kings. Pô, tamo junto. Obrigado mesmo aí. Foi um prazer fazer a live. Rumo ao 100K. Rumo ao 100K. Eu acho que tem sim, Alessandro. Todo mundo que está na Mestre 1 pode concorrer a essa vaga, cara. Boa noite, Carlos Eis. Pedro Castro. É, tamo junto. TS Vlogs. Olá, sou novo aqui. Mais um inscrito. Obrigado. Dá um poderoso chefão. Essa é a minha vila, galera. Essa é a minha vila aí. Fumato, praticamente, né? Só falta um pouquinho de muro, ó. 59 muros. E tropas. Tropas eu estou upando aqui. Só falta servinho agora. O servo e o gole de gelo que está terminando. E acabou. Bom, deixa eu mostrar para vocês a classificação aí. Galera, essa é a classificação até agora. Não é, Daniel, não. Não é, não. Esse sobrenome é só do filme. A Camila, ela está no chat, galera. Ela está no chat aí. Ela é do Kings. Boa noite, Rick. Salve aí. Boa noite. Seja bem-vindo. Vila Top. Obrigado, galera. Sete anos jogando, né, galera? Sete anos aí. Só falta muro, só muro, galera. Só falta muro. Felipe Leite. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Galera, essa é a classificação até o momento, tá? Pessoal, a classificação está aí, ó. O Kings está em primeiro, graças a Deus, aí. Porém, na porcentagem de destruição, até o momento, está sendo maior, logicamente, aí para o pessoal do Yamato Soul, cara. Esse Yamato Soul aí. Galera, essa guerra aqui de hoje, vou falar para vocês. Eu não queria estar na pele de nenhum dos dois clãs. Não queria jogar nenhum dos dois clãs. Pedro Castro manda um salve, salve aí. Valeu, Jaguar Black. Tamo junto, cara. Os dois são irmãos, né, cara? Aliás, o Vitor com o Leonel é o pai, né? E o Michael é o filho. Gustavo Torres, você gemou? Não gemei, cara. Foi farmado na unha. Galera, se o Kings ganhar essa guerra de hoje... Aí, meu amigo, a de amanhã vai pegar um clãzinho aqui, ó. Esse 0093, esse clã 0093 não deu nada de estrela. Olha só. Ontem fez 13 estrelas e 6 ataques. Aliás, desculpa. Ontem não, né? Ontem aqui, ó. Fez 26 estrelas. 23. 23 de novo. E 27. Ou seja, a guerra de amanhã seria uma guerra mais tranquila. E essa guerra também no dia... A sétima guerra do Biong aqui, ó. Deixa eu ver como é que está esse Biong aqui, que eu não vi esse clã aqui. Deixa eu ver. Olha só. Esse Biong... Até que é bom, hein? 30 estrelas aqui na rodada de ontem. Ganhou ontem, ó. De 32 estrelas. É, esse clã e o Biong aí também pode dar um pouco de trabalho, hein? Ganhou também, ó. Na segunda, com 30 estrelas. E perdeu pro Yamato Sou por 33 estrelas. Pedro, já fui sim. Boa noite, Mayara Alves. Seja bem-vindo aí. Smurfs, você só grava ao vivo, só live, meu amigo Smurfs. Só live. Tá aí, galera. Então, o pessoal tá vendo aí a classificação dessa liga aí. Ó, vou falar pra vocês que amanhã a gente vai conseguir pegar o resultado pra vocês aí. Se o Kings ganhar, a chance de chegar lá lá em cima é muito fácil, hein? Média de 30. Média de 30. Boa noite, Reginaldo Santos. Salve, salve aí. Tatagli. Mito. Olha meu nick de poderoso chefão. Boa. Tatagli aí, ó. Tatagli morreu feio. Salve, Lucas Moraes. Boa noite aí. Não vai ter segunda live hoje? Não, hoje não tem segunda live, galera. Hoje é apenas essa live mesmo. DarkFusion Recap. Aí, meu amigo. Beleza? Boa noite aí. Serem bem-vindos. Live? Tem ataque live. Vamos lá, galera. Vocês queriam ataque live? Tem ataque live aí. Com o Alkylalum, hein? Pessoal, eu queria ataque live e tem ataque live. Vamos aí, tamo aí. Tá mostrando aí que tá com uma atrasinha live aí. Olha só, o cara saiu com dois goles de gelo mais BBDG. Livezão, livezão. Rapaz, tem que quebrar esse muro ali, hein? Tem que quebrar esse muro pra rainha pegar o CV, hein? Será que vai pegar o CV? Tomara que dê bom, hein? Tomara que dê bom. Bom, por enquanto, por enquanto, tá indo bem. Tá indo bem. Vai pegar com inimiga ali, ó. Nossa, hein? Ficou no fiozinho a vida da rainha, meu amigo. Nervos de aço aqui agora, hein? Nervos de aço. Meu amigo, nervos de aço aqui agora, hein? Vou falar pra vocês, hein? Ó, balãozão agora. Deve ter balão dentro do balãozão. Balãozinhos. Um monte de balão aí. Vamos cair esse CV aí. Caiu o CV, boa. Olha só, hein, galera. Uma estrela já foi, hein? Vai garantir duas aqui, tranquilo, hein? Rainha tá viva ainda no walk ainda. Meu amigo. Olha só, duas já garantiu, hein? Já garantiu duas. Tem poder do guardião pra usar ainda. Só que ainda tem bastante defesa em pé. Tem mais uma antiaérea aqui. Bom, tem bastante balão. Vamos lá. Congelou bem demais ali, hein? Aquela inferna ali, hein? Será, galera? Ficou puxado, hein? Ficou puxado. Tem quatro balãozinhos pro final, hein? Será que vai cair? Galera, tá perigando na timing. Feio o timing, galera. Feio o timing. Infelizmente, feio o timing. 10 segundos, galera. 10 segundos. Merecia o PT aqui, hein? Meu amigo. Olha só, hein? Se não fosse tempo, era PT. Não fosse, cara. Era PT exato, hein? Ia ser um PT, hein? 94%, galera. Meu Deus do céu. Merecia o PT aqui, hein, galera? Merecia. Rapaz. Ótimo ataque. Um ótimo ataque, meu amigo. Ótimo ataque mesmo aí, ó. Foi o Raí. Esse ataque aí foi do Raí, galera. Poxa, mas merecia, hein? Merecia se dar esse PT aqui, hein? Galera. Bom, tá tranquilo. Já fez duas aí. Percentual bem alto. Salve, Kidd Supremo. Boa noite aí. Salve, Smurfs. Boa noite pra você também. Bernardo, o que ataca aí? Não, não é o Bernardo, não, galera. Não é o Bernardo. Quem atacou aqui foi o Raí. Tá? Foi o Raí que atacou. O Bernardo ataca na Orlok, galera. O Bernardo vai atacar na Orlok. Galera, merecia esse PT, hein? Vou colocar de novo. Vou colocar de novo aí pra vocês aí. Um replay. 94%. O meu amigo pegou um percentual muito bom aqui, hein? Faltou um pouquinho pra CPT. Diego Grabovski. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Guilherme, estamos mais uma noite acompanhando a guerra. Boa, obrigado, Guilherme. Tamo junto. Vinícius e Jorge. Boa noite. Salve aí. Vamos ver aqui, ó. Meu amigo, merecia esse PT, hein, galera? Jogador 22. Boa noite. Salve aí. Daniel Santos, parabéns pelos 5K de inscritos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Tamo junto. Live vai até que horas? Vinícius, até umas 8 e pouquinho aí, cara. Arley Kings. Não, o Mario não vai participar da call hoje, tá, galera? Hoje o Mario não vai participar. Ele tá em call com o pessoal lá pra ver o que vai decidir nesses ataques, galera. Porque tá tenso o negócio. Tá muito tenso. Rodrigo Coimbra. Boa noite aí. Jogador 22. Salve aí. Sou novo no canal. Obrigado. William 244. Boa noite pra você também. Seja bem-vindo. Mas, galera, olha só. Se não fosse timing, hein, ia ser um PTzaço aqui. Do Raí, ia ser um PTzaço top. Faltou pouco, hein? Faltou pouco pra CPT aqui, hein, galera? Há pessoas de Portugal aqui na live? Tem sim, ô, Simão. Com certeza tem. Tem pessoal Tuga aí sim, ô, Simão. Tem sim. Salve, Bial. Bial das Galáxias. Salve aí. Boa noite. Um salve pro pessoal do União Sinistra. Salve aí pra galera aí. Insano. Salve aí pro seu irmão, cara. Reginaldo. William Pereira. Boa noite. Tira uma dúvida minha. Diga aí, cara. Se eu puder te ajudar. Se eu souber, eu te ajudo sim. Rick. Manda um salve pro meu filho Henrique que tá vindo na live. Salve aí, Henrique. Boa noite pra você, meu amigo. Obrigado aí por assistir a live. Guilherme King. Já saiu o PT do Kings. Já saiu o PT do Aço do Kings aqui do Celinho. Teve um PT do Kings sim, tá? Do Celinho, galera. Poxa, que pena, galera. Que pena que não foi PT do Rain. Meu amigo, merecia esse PT aqui, hein? Se fosse PT, cara, aqui aí já dava aquela aliviada na atenção da galera. Nilson, boa noite aí. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado aí pela presença. Fazendo punch, 6k na nuvem. Boa. Galera, por enquanto ficou assim então o placar, ó. 14x8. Guerra tensa. Guerra tensa demais. William, não posso mostrar que o pessoal pediu pra não mostrar, cara. Pediu pra não mostrar. Deixa eu mostrar a info da temporada pra vocês aí, ó. 50, é... 187 estrelas aí agora pro Kings. Muito bom, hein? Passou bem aí. O Yamato Soul. Galera, o Yamato Soul, eles estão lá no outro lado do mundo. Então eles vão atacar só amanhã agora. Pra gente, né? Nosso horário aqui, bem provável que só amanhã. Que guerra, meus amigos. Que guerra. Imagina a atenção dos dois clãs aí nessa hora, hein? Eu não queria fazer parte de nenhum dos dois agora nessa hora. Porque eu tava... Não ia nem conseguir atacar. Meu Deus do céu. André Kishimari vai entrar na live. Hoje não, cara. Hoje não vai ter caldo do Mari, galera. Hoje não tem. Hoje o Mari tá em calco com o pessoal lá no Kings. Pra discutir quais são os ataques aí. E olha só, meu amigo. Essa guerra é a guerra decisiva dessa liga. Essa guerra é uma guerra decisiva, galera. Não tem como. É lá do Japão. Ô, senhor Chaus. Do Japão. Ah, Diego. Pode deixar, cara. Se tiver, vamos fazer sim. É Dom vs. Mundo. Olha o Gabriel aí. Salve aí, Gabriel. Tamo junto. Marcos, boa noite aí. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pela presença. Esse clã é lá do Japão, meus amigos. Esse clã aí, ó. Esse clã Yamato Sou. Ó, os caras tem canal no YouTube. Como é que traduz agora? Como é que a gente traduz aqui qual é o canal do YouTube dos caras? A Jonas Pimentel manda um salve pro Fidas. Tamo junto, Fidas. Meu amigo, como é que traduz aqui agora o canal do YouTube dos caras? Não tem como traduzir. Deixa eu mostrar de novo o ataque do Céline, então. Infelizmente, hoje não vai ter call, tá, galera? Hoje não vai ter call aí. Mas, tá de boa, tá de boa. O pessoal entende, né? Eu espero que o pessoal entenda aí. Uma guerra de alto nível assim, galera. Não tem como. Live Topdon. Obrigado, Heroes. Obrigado. Vou mostrar o G-Clash. Daqui a pouco eu mostro. Esqueci de mostrar. Deixa eu mostrar esse ataque aqui. Daqui a pouco eu mostro. Não, Antônio. Antônio Sábio. Eu não sei, não sei. Não posso nem falar o nome desse canal aí, cara. Não posso falar. Boa noite, Netinho. Salve aí. Esse foi um PT do Celinho, tá? Um full aluno. Ele fez um Suicide Heroes aqui, ó. Pra pegar castelo. E pegar rainha, né? Foi top esse Suicide Heroes aqui do Celinho. Quem atacou aqui foi o Celinho, tá, pessoal? Pessoal que não tava sabendo quem que era. Quem que era o atacante aqui. Esse foi o Celinho. Opa, tem ataque live, galera. Tem ataque live. Vamos lá. Ó. Bernardo atacando, hein, galera. Bernardo atacando aqui. Um walk-lalum do Bernardo, hein. Vamos lá, hein. Um walk-lalum aí. Meu Deus do céu, galera. Bernardo segurou o poder da rainha. O poder segurou a rainha. Meu amigo. Não consigo, não. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. Eu já tinha usado o poder da rainha há mil anos atrás, já. Não esperava nem um minuto. Olha esse walk aqui do Bernardo, hein, galera. Olha esse walk. Meu amigo, olha essa quebra de muro. Rapaz, tem que ter muito sangue frio, não é possível, cara. É muito sangue frio nessa hora aí. Não consigo, não. Galera, já caiu duas antiaéreas. Caiu a águia. Caiu a rainha. Boa, Bernardo. Boa, cara. Tomara que seja PT aqui, hein. A rainha ainda tá vindo no walk ainda, meu amigo. Meu amigo, tem que ser PT. Tem que ser PT. Tem que ser PT. Tem que ser PT. Caramba, que walk, hein. A rainha parou no muro, hein. Como sempre, a rainha parou no muro, hein. Meu amigo, é PT, hein, galera. Vai ser PTzaço aqui, hein. PTzaço, meu amigo. PTzaço. Merece muito like aí, hein. Vai ser um PT top aqui do Bernardo. Se não for, vai dar tempo. Vai ter que dar tempo. Não é possível, cara. 45 segundos. Eu acho que vai ser PT, galera. Pô, meu amigo. 41 segundos aí. Não é possível. Vai ser PT. Não pode ser fail time, não. Não pode. Não pode. Não, não merece fail time, não, cara. Um PT desse aqui. Que isso, hein. 29 segundos, galera. Bora, rainha. Bora mitar aí. Galera, GG no chat aí. Pô, PTzaço top do Bernardo aqui, hein. Meu amigo, que PT lindo, galera. Que PT lindo. Mandou muito, mandou muito. Galera, merece like. Bora bater 500 likes aí. Quem não deixou like aí, agora é hora. Deixa like. Meu amigo, que PTzaço top do Bernardo aqui. Meu amigo do céu. Galera, agora mitou, hein. Quebra-muro mito. Meu amigo, mitou demais. Que PT top, galera. Que PT... Meu amigo, mitou. Mitou. Agora sim, hein. Agora lavou, hein. Meus amigos, que PTzaço. Rapaz, tem que ter... Ó, sangue frio. Teste pra Cardico, meu amigo. Não tem como. Impossível. Teste pra Cardico agora. Eu tô aqui passando mal, galera. Tô passando mal aqui. Vocês não sabem. Rapaz, eu vi aqui a rainha quase morrendo. Meu Deus do céu. Fiquei nervoso aqui. Fiquei nervoso. Mitou. Vou mostrar replay. Vou mostrar replay, galera. Que PT lindo, cara. Mandou muito aqui, hein. Agora foi top. Deixa eu mostrar pra vocês o PT aqui. Desde o comecinho, ó. Galera, bora deixar like que merece agora, hein. Depois desse PT, a gente teve aí, ó. Rapaz, mitou no... Mitou no quebra-muro. Olha o sangue frio. Olha o sangue frio do Bernardo aqui, cara. Tá doido. Eu não consigo, não. Mito demais. Mito demais, galera. Meu Deus, galera. Foi top. Esse ataque foi top. Galera, seja bem-vindo aí todo mundo que chegou agora na live aí. Desculpa não ter dado atenção ao chat aí, mas, meu amigo, esse ataque foi top, hein. Olha esse quebra-muro. Meu amigo, esse quebra-muro aí foi o que salvou, hein. Olha o poder da rainha. Cara, tem que ter muito sangue frio. Tem que ter muito sangue frio, galera. Muito sangue frio. Não tem como. Impossível. Eu... Não consigo. Galera, eu vou falar pra vocês, hein. Que top. Que top mesmo. Muito bom. O quebra-muro foi teleguiado. Também tô achando que foi. Anonymous Bloober. Boa noite aí. Seja bem-vindo. Galera, que ataque, hein. Que ataque, hein. Muito top. Salve, SK Edu. Boa noite aí. Obrigado pela presença. Tamo junto. Andrei, quem atacou foi o Bernardo, cara. O Bernardo que atacou. Essa conta aqui é do Bernardo, galera. Meu amigo. Esse PT foi top, hein. Esse PT foi pra tirar a tensão da guerra, galera. Essa guerra tava muito tensa, meus amigos. Muito tensa, hein. Nível extremo de imitagem avançada. Pois é. Galera, tá aí, ó. O replayzão desse PT aí foi top. Hoje, eu acho que hoje ele não vem. Eu acho que hoje o Mario não vem, galera. Ele tá há muito tempo lá. Tá em cau, galera. Tá em cau lá. Vocês imaginam, imagina, galera. A tensão. Essa guerra do Yamato Soua aqui, galera. Se ganhar deles hoje, aí, meu amigo. O resto é GG. Aí é GG. Cenas fortes, Gustavo. Cenas fortes, galera. Muito forte. Foi top esse ataque. Chama o Bernardo pra cau. Ele não deve entrar em cau, não, galera. Eu acho que ele não vai entrar em cau, não. Rapaz, eu vou falar pra vocês. Foi top. Meu amigo do céu. Galera, foi muito bom. Muito bom esse ataque, hein. Topzera. Boa noite, Gabriel Silveira. Silveira. Boa noite, aí. Ah, vou mostrar o Warlog do pessoal lá. O pessoal pediu pra mostrar o Warlog dos caras aqui, ó. Esse aqui é o War... É... A Warlog dos caras aí. Tá aí, ó. Hello, my friend Skyjumping. Marlon Wilder. Boa noite, aí. Serem bem-vindo. É... Coloca de novo, Don. Depois eu coloco. Depois eu coloco. Salve, Lucas Sprada. Boa noite. Desculpa, Lucas. Eu tava aqui... Cara, desculpa aí. Não tinha visto. Um salve pra você, Lucas. Obrigado pela presença, Lucas Sprada. Tamo junto, meu amigo. É... Salve aí, Style Crew. Boa noite pra você também, meu amigo. Obrigado, hein. Yair Aparício. Boa noite. Seja bem-vindo. Meu amigo, que top, hein. Boa noite, Zé Gomes. Salve, salve aí. Reginaldo, não posso mostrar, cara. Não posso. Mito e Lenda. Boa noite aí. JR Tutoriais. Boa noite pra você também. Tamo junto. Galera, agora... Agora deu uma animada, hein. Olha isso, meus amigos. Olha esse ataque aí. 17 a 8, hein. Dois PTs aqui pro Kings. Nenhum PT do pessoal do Yamato Soul. Isso é muito bom. Muito bom. Paulinho Isidro, amo essa live. Obrigado. Tamo junto. E aí, também. E aí, amém. E aí, amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto